Eu não vou ficar parado sem representação. Nós, em democracia, tem que haver sempre soluções de representação. Se houvesse neste momento algum partido com o qual eu me sentisse confortável que me representasse, eu, neste momento, entrava num partido e tentava mudá-lo por dentro, tentava reformá-lo. E esse é o apelo que eu faço a toda a gente. Portanto, se as pessoas dizem que não vale a pena fazer um novo, porque chega aos que temos, então tudo certo. E então entrem nesses que temos e corrijam os defeitos que eles têm, porque ninguém é capaz de negar neste momento que os partidos têm defeitos. Mas entrem, porque os partidos são uma realidade da política que é importante. Mas aqueles que não se sentem representados devem fazer por se representar.